Em minha opinião, a sociedade brasileira até hoje ainda não entendeu de verdade o papel da música na sociedade, da vida humana, tudo isso. Uma sociedade que tem cultura é uma sociedade que se questiona, é uma sociedade que busca as coisas, busca o aprendizado, a resposta para suas perguntas. E isso faz toda a diferença.